Quer aprender a fazer uma mágica? Então pegue um pedaço de papel e uma caneta. Corte este pedaço de papel num formato quadrado e no meio do papel pinte um ponto vermelho. Do outro lado, pinte dois pontos. Vire o papel, pinte três pontos e do outro lado, quatro pontos. Fácil? Tranquilo? Eu vou contar o segredo para vocês. Na verdade, tudo isso não passa de uma ilusão ótica. Quando eu mostro um ponto aqui, a minha mão esconde um segredo, o segundo ponto. Desta forma, enxergamos um e desta forma, enxergamos três. Do outro lado, acontece a mesma coisa. Quando eu mostro dois pontos, esta mão esconde o segredo. Desta forma, enxergamos dois e desta forma, enxergamos quatro. E aí basta apresentar. Comecem da seguinte forma. Eu tenho aqui um pedaço de papel com um ponto colado no meio. Do outro lado, eu tenho dois pontos. Do outro lado, três pontos. Mas nesse momento, alguém na plateia pode gritar. Ei, Cláudio! Eu sei que aí não tem nada. Tudo isso não passa de uma ilusão. Tire a mão! Se alguém disser isso para você, basta fazer um passe mágico e o terceiro ponto aparece. Do outro lado, a mesma coisa. Basta instalar o dedo e o quarto ponto aparece. Mas a gente pode ir além. Um passe mágico. Cinco pontos ou seis pontos. Gostou? Se divertiu? Compartilhe com os amigos e até a próxima! Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.